Salve, salve, rapaziada! O colecionador na área. Rapaz, vou falar pra você, o ser humano é complicado, mano. Tem muita coisa que acontece e o ser humano, no lugar de ficar feliz pelo próximo, ele comemora a desgraça alheia. É! Eu tiro de base da internet, mas a internet também não pode ser usada como exemplo, mas ela vai ser usada como exemplo aqui. Tipo, o último vídeo que eu fiz do Mega SD, esse cartucho aqui, o mais poderoso do Mega Drive, ele não teve 4 mil visualizações, mas eu falando que ele deu ruim, esse sim, esse aí já tá quase 6 mil visualizações. É! Porque o pessoal quer ver a desgraça, quer ver o circo pegar fogo. É, cara, é disso que eu tô falando, mano. Mas tem muita gente, cara, que é muito invejosa, mano. Tem muita gente que fica torcendo pra dar errado, né? E aí, esse aqui é um item que, tipo, cara, isso aqui é um sonho de consumo pra muitas, mas muitas pessoas, né? E aquilo que era pra ser feliz, aquilo que era pra ser legal, aquilo que era pra ser motivo de vitória, pelo menos pra mim, né? Então, pelo menos, se for uma vitória pra mim, já é importante. Agora, se é pra você, aí fica a seu critério, porque parece que não é importante esse item pras pessoas, né? Por quê? Porque, primeiro, que elas não têm, né? Então, é importante, é só pra mim mesmo, que eu comprei, né? Mas o interessante é que, tipo, pelo fato de eu ter um videogame, pelo fato de eu já ter um Sega CD, pelo fato de eu já ter um Everdrive Pro, que faz todas as funções que esse cartucho novo, né? Parece que as pessoas querem desmerecer essa conquista. Tá lá, comprou mais um repetido, pra quê? Já tinha, não tinha necessidade. Cara, eu fico impressionado, assim, com como o ser humano inveja a vitória dos outros, como o ser humano, ele não consegue ser feliz. Mano, aquilo que eu costumo dizer, as pessoas, elas querem te ver bem, mas nunca melhor do que elas, nunca. Sabe? Porque, tipo, se você tá ali, no mesmo nível que ela, no mesmo emprego que ela, fazendo a mesma coisa, pô, da hora, mano. Aí você subiu um degrauzinho na vida, mano, a pessoa já vira a cara pra você, começa a falar mal pelas costas, já, tipo, ah, nossa, nossa, você comprou, né? Da hora. Tipo, mano, eu tenho amigos que, a cada conquista minha, os caras vibram. Mas sabe o que é que os caras vibram? Os caras vibram, mas, tipo, os caras vibram de verdade. Um salve aí pro Alô Regialdo aí, ó. Regialdo atravessou Carapicuíba pra visitar esse Meguinho aqui, ó. Esse Meguinho, o primeiro Mega Drive novo da Tectar que eu não peguei. O bicho ficou emocionado, né? Um abraço aí pro André Martins. Salve, André, mano. Mano, o André, quando ele vê aqui em casa, aqui, emoções fortes, podemos sentir... É, cara, é disso que eu tô falando, mano. Vocês tinham que ver a emoção do André e do Regialdo, mano, quando eles viram um item soberano, mano. E, mano, sem palavras, mano. Só pra vocês terem uma ideia, teve um inscrito emocionado. O cara não deixou um like. O cara não compartilhou. O cara não curtiu uma foto. O cara gravou um vídeo. Gravou um vídeo pra me parabenizar por essa conquista, mano. Mano, sem palavras, pai. Você é maluco, mano. Eu não vou citar o nome dele, porque eu nem sei se eu posso citar, mas... Obrigado aí, borracha. Não dá nada. Tamo no improviso. E, tipo, eu fico assim, mano. Imaginando, falo, caralho, mano, as pessoas... Por que as pessoas são assim, mano? E aí, no meu último vídeo do Deu Ruim, muitas pessoas estavam me criticando. Ah, tem que se fuder mesmo. Rapaz, né? Não é assim, não, mano. E detalhe, a maioria é perfil fake, né? É muito fácil você pegar e digitar atrás de um computador, digitar com o celular na mão. Quando você tem um perfil que é só seu nome, não tem foto nem nada, aí a pessoa se acha valente pra caralho. É mais difícil você estar aqui com a cara tapa aqui, ó. Todos os dias com o olheiro e o caralho, né? Gravando vídeo, postando aqui pra rapaziada. E uma das coisas que me incomoda muito, mano, é esse tipo de inveja. Porque o ser humano que faz isso, cara, não vai pra frente. Você pode ter certeza. Se em algum momento você assistiu algum vídeo na internet, você sentiu inveja, você se sentiu diminuído, você se sentiu um cara assim, nossa, o cara tem. Você começou a achar que os outros é babaca só porque os outros começaram a conseguir as coisas e você não. Cara, você precisa cuidar da sua saúde mental, você precisa evoluir como ser humano pra você começar a entender que cada um corre atrás do seu sonho, cada um corre atrás do seu objetivo, né? E cada um gasta o seu dinheiro como bem quiser. É. Se o cara tem um, tem dois, tem três, né? E tipo, mano, no meu caso, ainda é mais justificável ainda eu ter um Mega SD. Por quê? Porque eu sou colecionador de Mega Drive. Tudo isso aqui é acessório de Mega Drive. É, pai. E o Mega SD, ele é só mais um no meio de muitos e muitos acessórios. Aí eu te falo uma coisa, mano. É um exemplo próprio, né? Deixa eu até ver se eu tenho essa foto. Eu tenho essa foto aqui. Eu vou mostrar pra vocês, ó. Isso é na prática. Isso é experiência de vida. Pra você ver como que eu tô nervoso, mano. Fiquei emocionado, ó. Ó. Pega essa foto de 2008. 2008, ó. Eu gosto de mostrar isso aqui, ó. Eu não sei onde eu vou parar, mas eu sei onde eu comecei, ó. Isso aqui, ó. Um acessório de Mega Drive. Um controle arcade. Aí aqui tem um... Tem um adaptadorzinho ali do outro lado. Tem um multitap aqui nessa foto aqui, se eu não me engano. Não, multitap. Eu nem tinha um multitap. Virtual Race aqui. Um controle. E tem um adaptador ali. E tem um cartucho aqui do Phantasy Star aqui, que era o mais raro. Olha a data da foto. 12 do 3 de 2008, fi. Minha coleção de Mega Drive em 2008. Aí, tipo... Aqui, ó. Quando eu postei essa foto. Qualidade péssima. Qualidade ruim. Cartuchinho tudo fudido. A maioria pirata. Tudo de origem duvidosa. Aqui, ó. Esses aqui são só os chips, ó. Tá vendo? Os caras chamavam eu de doido. Falavam que minha coleção era lixo. Reclamava. Em 2011, eu falei que eu era o maior colecionador de Mega Drive do Brasil. Os caras começaram a reclamar ainda, falando que eu era doido, que eu não era. E tudo bem. Beleza, mano. Reclamaram aqui. Reclamaram aqui. Pai, ó o tamanho da coleção, mano. Os caras ainda estão reclamando, mano. Tipo, mano. O problema não tá em mim, mano. Tá nas pessoas. Tipo, a gente coleciona porque a gente ama. É prazeroso. E aí, cada um corre atrás do seu sonho. Isso aqui é uma conquista. É uma vitória, né? E aí, ele deu o erro, né? Deu o problema. Fiz até live mostrando do Mega SD. Olha. Com problema. Testei vários jogos. MSU, MD+, SEGA CD. Só não testei 32X. Game Gear, Master System. MSX, o ColecoVision, CG1000. Postei tudo. Né? É, 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 é... Como é que eu falo? Reproduzi tudo na live. E muita gente, né? Questionando. Falando. Gente dando risada. Gente... Mano, tem gente que me acompanha. E tipo... Tipo, falar, mano... Mano, até mesmo no comentário da estreia do vídeo do Mega SD, o pessoal fala... Mano, você foi trouxa. Mano, você gastou dinheiro à toa. Cara, eu vou falar pra vocês. O meu... Eu dei um Mega Drive, um Sega CD, um 32X, um Playstation 2 e mais uma volta. Quanto que eu gastei com todos esses videogames? Eu não gastei 500 reais na minha vida. É! Se eu for levar elas por elas, eu não gastei 500 reais nesse cartucho. Sabe por quê? Porque quando eu peguei esses cartuchos... Quando eu peguei esses videogames, eu paguei 10 reais, né? Eu paguei 10 reais no 32X. Eu não sei se foi 50 no Sega CD. Mega Drive. Eu nem sei de onde que ele veio. Veio no rolo aí. Então, cara... Só pra você ter uma ideia... Eu fiz uma entrevista uma vez no Anime Friends da Vida. O cara perguntou pra mim quanto que eu tinha gastado na minha armadura. A minha armadura... Cadê? Tá aqui ainda? Ó. Tem um 32X na minha armadura. Ah, caralho. Tem dois Mega Drive. Tem um Mega Drive 1, um Mega Drive 2, um 32X ali. E tem um... E nos meus braços eu uso um outro Mega Drive e um Sega CD. Aí uma vez o cara perguntou pra mim... Quanto você gastou? Eu falei... Ah, mano. Eu acho que... Sei lá, mano. Acho que uns 500 reais no máximo. Aí o cara falou... Eu falei... No máximo, no máximo. Ele falou... Pô! Hoje já vale mil reais essa armadura sua que não sei o quê. Eu falei... Mas eu não gastei isso. E tipo, nem chega nesse valor porque... Tem um controle ali também. Aqui, ó. Tem um controle. Então, tipo, eu peguei uns... Eu peguei numa época que o valor era muito baixo. Então, pra mim, a gente tem que levar elas por elas, né? Ó, colecionador. Você pagou caro nesse cartucho? É. Vamos levar elas por elas? O Mega Drive Pro eu ganhei de graça do Krix, mano. Então, tipo, mano... Nem sempre a gente vai vencer. Não é todas que a gente vence. E tem um item que paga o outro. Esse eu paguei 10 real e esse eu paguei mil reais. Então, tipo, é um item que compensa pelo outro. Entre elas, por elas, cada um saiu 500. Então, fica bom? Fica bom. Não tô aqui pra vender. Então, fica a minha indignação aí dos caras que estão renteando a gente. Mano, o ser humano só evolui, mano. Quando ele começa a entender que a felicidade é coletiva e não individual. Se você assistiu esse vídeo até o final, põe, eu creio, no comentário, filho. Porque só assim vai dar certo. Ó, últimos vídeos, cards na tela. Falou, tamo junto, é nóis. E aí Obrigado.